Fala Piazada, tudo bom com vocês? Eu tô bom, eu sou o Tavi Daris E esse daqui é o maior vídeo do canal Espiada Roça Então Piazada Tamo aí ó Cojão de urzão E vamos dar um banhão no bicho hoje Não é sábado, mas Vamos dar um banhão no bichão Então Piazada, tem que tirar o banco dele ali Que tá tudo rasgado Daí enche de água ali Desvaiar, que moia tudo se já Então Vou pegar a chavona aqui Cadê essa praga agora? E debaixo Cadê? 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 Para Acida e pesado, isso daí pesa uns 40 quilos, esse jaco. Agora eu vou tirar os parafusos do outro lado e já varto com vocês. Espiazada, beleza? Eu apenas... Tirei já o banco aqui ó, com os reis urna, é nóis aqui ó, tem que sair aqui, agora ficou toda fio zarada em, tirar esse pano aqui, só lavar o bichão. Ligar aí a bomba, agora ver como é que eu vou segurar agora, vai ter que ir assim, vamos lavar o bichão. Então, vamos lá. Tirei. 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 agora tem que desligar as canas aqui ai ó ptiazada põe as canas aqui tá molhado já bichão, agora eu vou achar o pegar o sabão e coisada ali pra desligar ele que tá bem sujão e já volto com vocês então ptiazada, já apreciei aqui o sabão e as coisadas vai ficar meio escuro o vídeo porque eu to sem o tripeta agora ó põe um soco ali o tripeta lá não gostar mas vai ficar meio escuro o vídeo me desculpe mas a próxima vez eu vou arrumar o tripeta, beleza? eis neve enough i'm turning you up to get down, down show me a piece in your heart a piece in your life i'm poning you up to get down, down, down the way that we touch eis neve enough i'm turning you up to get down, down, down What? Sorry, just quickly, what if it's? You wanna know, and it's physical, keep it sabin' up Tome de azada, agora vamos passar uma selinha no pra ficar bonita O que foi? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não.